Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal daqui da roça Hoje vou fazer um vídeo diferente para mostrar para vocês uma coisa que a gente fez aqui no sítio Que foi esse segundo galinheiro E eu vou mostrar assim, por parte Dizer que foi um projeto que a gente criou um tempo desse aí atrás Por conta que não estavam cabendo as galinhas naquele outro As galinhas que estão aqui estavam todas juntas com as outras ali E aí precisava a gente fazer um espaço maior para elas Já que a gente fez as plantações agora Olha como está bonito o milho Olha quem chegou aqui, vem Olha quem chegou Ela não deixa não É elétrica A bolinha de Ana Olha só que beleza A bolinha de Safira Apresenta Safira É aquela elétrica É E então a gente precisou prender as galinhas Aqui o milho como está É o milho que eu estou capinando, limpando ele Vai encaixar a cabeça Daqui eu plantei faz poucos dias, já nasceu todinho E aí a gente teve que guardar as galinhas, prender as galinhas nesse espaço aqui que a gente fez Então a gente vai dizer para vocês aí mais ou menos uma base de quanto a gente gastou né Para fazer esse galinheiro Então é Digamos assim É pelo tamanho É um tamanho bom E a gente gastou pouco Certo? Então Vamos lá, vou mostrar direitinho aqui para vocês É o que a gente precisou A gente não comprou tudo A gente não comprou tudo É no mercado não Só algumas coisas Então Eu vou falar para vocês a metragem Dessa tela né Primeiramente a gente comprou a tela Essa tela aqui Ela tem 13 metros Então eu vou falar para vocês o preço que foi né 13 metros Dessa tela E ela é uma tela resistente né Apesar do preço dela ser em conta né Ser um preço bom Ela é bem resistente Inclusive a gente fez o outro galinheiro Com ela já tem bastante tempo Esse outro galinheiro aqui ó Isso aqui é mais antigo né Dá para perceber até que a tela está um pouco mais escura Está mais velha Então foram 13 metros Dessa tela verde E o metro dela custou 6,50 Há lugares que é mais caro um pouquinho Mas a gente achou de 6,50 Totalizando aí portanto 85 reais né Então a gente gastou 85 reais nessa tela 13 metros de tela Então foram 5 metros de cada lado aqui De comprimento Mais 3 metros aqui De largura Só que a gente aproveitou outra parede do outro lado Né A parede do outro galinheiro né Senão seria mais 3 metros E depois a gente Eu comprei esse araminho Para usar nas madeiras né Foi 5 reais o arame Aqui foi o que restou viu gente Aqui a quantidade era maior Foram 5 reais esse arame Mais ou menos 5 reais de prego Sobrou também E uns 5 reais aqui desse Produtozinho aqui chamado Popularmente de enforca gato né Que são as presilhinhas de plástico né Ela é bem importante Inclusive ainda Ainda está faltando fazer uns ajustes No galinheiro Ainda não está Totalmente finalizado Precisa colocar em alguns lugares Essa presilhinha né Ela é bem importante Para fazer um galinheiro como esse Então a gente gastou aí O que? Uns 100 reais Aí Tem muita coisa ainda né Que precisou Por exemplo Tem esse arame aqui Que a gente ganhou Foi um presente né De seu Hernandes Obrigado viu seu Hernandes E a gente pegou e dividiu ele no meio né Foi Eu acho que ele era aqui um Não sei se era Babi Ela é sua prima Dois metros É isso aí Eu acho que eram dois metros Não 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 chegava a isso não Aí a gente dividiu Acho que chegava um metro Um metro e meio Dividiu Aí deu para colocar Ali na lateral de 3 metros Com 5 metros Então Totalizando 8 metros E Como foi baixo custo né Foi baratinho ó Aqui o vento tirou Então como eu estava falando antes Não está finalizado ainda Ainda faltam alguns detalhes Algumas madeirinhas para colocar ainda E Algumas coisas muito improvisadas Na verdade né Também foi muito rápido Para fazer isso aqui Estava precisando O cheio de fazer Para prender as galinhas Então ó O arame que eu falei De 5 reais Que eu gastei Foi isso aqui ó Para colocar aqui Aqui também Em alguns lugares também Eu utilizei E essa madeira aqui Foi 0800 né Para não dizer que foi Totalmente grátis né Eu Teve o trabalho de eu tirar A madeira no mato né Então Nem todas Mas a maior parte Eu tirei ali ó Naquela mata Que tem aqui Então aproveitei Tirei essa madeira lá Não foi todas né Essa tela aqui A gente Pegou de outro galinheiro né Foi doada também né Então A gente aproveitou isso né Senão a gente ia gastar mais Então Teve o arame do outro lado E para complementar esse lado A gente utilizou essa tela É uma tela muito boa também E Para cobrir A gente usou Olha ela aqui ó A danadinha Para cobrir o galinheiro A gente usou uma lona Que Estava sendo usada no tanque No antigo tanque Que a gente tem aqui Então ela é reaproveitada né Pode ver que ela está até um pouco Suja Mas é pelo tempo de uso dela né Então a gente aproveitou tudo isso Por isso também que Que ficou mais em conta E agora eu vou entrar Eu vou entrar um pouquinho aqui Para terminar de mostrar aqui Por dentro Me auxiliei aqui Para não soltar essas galinhas né Que dão trabalho Olha Eu utilizei o arame Aqui também Para fazer A porteirinha E Esse arame aqui também foi doado Olha Muito útil O seu Hernando Que doa também né Arame fininho Muito bom Olha Ali tem também as galinhas Esse aqui é o galinheiro antigo Eu acabei de dar milho Eu não vou dar mais né Só amanhã de manhã Encher o papo de milho Então como eu estava falando antes Aqui foi o vento que tirou Aí eu vou amarrar Qualquer hora aqui E ajeitar Aqui está um improviso danado aqui Mas é Como eu falei Coisas que a gente reaproveitou Para fazer um galinheiro De última hora É aquela Velha frase né Quem não tem Cão Caça com gato É o que a gente fez né Então Toda essa madeirinha Que vocês estão vendo aqui Foi Eu tirei ali da mata Inclusive essa daqui Para fazer os poleiros também Eu tirei ali na mata Então Utilizei esse arame Que eu acabei de mostrar ali Para fazer Essas amarrações E está valendo Está dando certo Usei prego aqui Para fazer É A escadinha Para elas subirem No No O gasalho Aqui foi o arame Também que eu utilizei ali Que eu mostrei há pouco E a gente precisou comprar Esse recipiente de água São 2 litros Custou 13 reais Isso aqui Então Eu acho que vai ter Que comprar mais outro Porque A gente está enchendo no dia E está esvaziando né Então Elas estão tomando Elas estão bebendo muita água Bom Eu estava Eu estava Pesquisando Uma lona dessa Para quem quiser fazer Um galinheiro desse Custa Da Mais fraca Né De menos qualidade Ela está custando 1 metro 23 reais Isso varia de comércio Para comércio Mas aqui No comércio popular Daqui da cidade Está custando 23 reais Eu acho que É da 150 micas Eu acho que Esse é o valor Que mede E a de 200 micas Está custando 29 reais O metro Então é isso Gente Está aí Galinheiro simples E barato Ainda falta Alguns detalhes né Colocar algumas Algumas madeiras Não deu tempo Para ainda terminar Para evitar Essas bolsões de água Que quando chove Bastante Junta água Aqui também Então é isso E aqui está As galinhas Não são muitas Galinhas São poucas Mas quando Elas estavam Todas juntas Com Essas outras Aqui Aí o espaço Estava muito pequeno E aí não pode Deixar todas Juntas Porque essas Aqui são Mais novas E aí Essas outras Acabam Bicando elas Inclusive Essas aqui São bem mansas São Galinhas Poedeiras Galinhas de postura Então essas Outras aqui Não podia Deixar junto Com elas Que estavam Bicando muito Então é isso Aí minha gente Faça as contas Aí E veja aí Foi um galinheiro Bem Abaixo custo Pelo que eu falei Porque se a gente Tivesse comprado tudo Ia Ser em torno De uns 250 reais Ou mais Poderia chegar Até uns 300 reais Ainda falta Ajeitar isso aqui Mas aí Está sendo útil Graças a Deus Deu certo Então essas Prisilinhas Aqui Elas são baratas Uma dessa aqui Custa em torno De 50 centavos E ela é muito útil Para quem quiser Fazer um galinheiro Com essas telas Aqui Certo Então é isso aí Minha gente Se você estiver Gostando Do vídeo Deixa aquele like Se inscreva No canal Dê essa força Aí para a gente Olha E o sol Acabou de se pôr lá Olha só Como está bonito Ali o horizonte E agora O mês do plantio Aqui na nossa região Olha como o feijão Está nascendo Aqui Quer dizer Já nasceram todos O milho Também Esse aqui é mais novo Do que o outro Esse outro aqui Está maior Foi plantado Primeiro Primeiro De que esse outro Olha como ele está Bem maior Está vendo Inclusive já está capinado Essa parte aqui Então é isso aí Minha gente Valeu Muito obrigado Mais uma vez Por ter Nos assistido Até aqui Deixe Seu like E esse É um galinheiro De baixo custo Não é coisa linda Não está mil maravilhas Inclusive Essas madeiras Que eu tirei aqui No mato Não tem Jeito para não ter Umas torturas Não são 100% Não é mais Quebra um galho Certo Valeu Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau